Fala, meus cumpades! Tudo no jeito? Estamos aqui começando mais uma labuta cheia de live. Deixa eu só colocar o meu fone de ouvido aqui. Se você já está muito abeixado, vai dar tudo certo. Hoje a gente vai entrevistar aqui a galera... Quer dizer, ao longo dessas próximas três semanas nós estaremos entrevistando uma galera aí que está na faculdade, ou que já saiu dela, está participando da universidade. Só depois eu me confirmei se está na faculdade direitinho, esperar entrar alguém, tranquilo, tranquilo. Hoje eu vim de boi, né? É, velho, essa boi, né? Ela foi criada exclusivamente para mim. É, sério. Criada exclusivamente para algum pai de Marcos. Estou com a blusa aqui que a minha ex me deu. E hoje exclusivamente também, acho que é uma das primeiras lives que eu estou fazendo sem escovar os dentes. Então era basicamente isso. Deixa eu escrever o tema aqui. Paciência. O que... O tema geral das três semanas é tipo... O que fazer na universidade? O nosso tema de hoje é o que fazer na biotecnologia. Que diabo é isso? É o que nós vamos aprender hoje também, porque nem eu sei direito, tá ligado? E a nossa convidada já chegou. Eu vou só explicar um pouquinho a questão geral da nossa semana de lives. E logo em seguida eu já chamo aí a Ana. Fica o seu comentário. Fala, Marcelo Firmino. Seja muito bem-vindo. Do Santos. Bem-vindo. Perdão, desculpa. Do Santos. Seja muito bem-vindo. Vocês estão me escutando bem, galera? Isso é porque... Vai ter que ser com esse fã de ouvido aqui. Beleza? Fala, meu compadre. É isso aí mesmo. Galera, olha só. Eu decidi criar essa semana de lives justamente nesse tempo, porque... Pra galera do Enem. Principalmente pra galera do Enem. Mas, assim, muita galera que tá produzindo conteúdo aqui no Instagram tá produzindo conteúdo porque tá mostrando pras pessoas, tá falando pras pessoas o que elas mesmas aprenderam, que serviu pra vida delas, não é verdade? E, pô, quando eu tava saindo do meu ensino médio, tinha acabado de fazer o Enem, tava naquela tensão, esperando a nota do Enem sair, não sabia como ia ser o Sisu, aquela coisa toda. Era caótico, velho. Você pensava, mano, qual vai ser o meu futuro, tá ligado? E toda a família queria jogar a gente pra dentro da universidade, aquelas coisas todas. E o pior é que eu nem sabia direito o que era uma universidade. Eu vim descobrir o que era uma universidade, mais ou menos, assim, no meu primeiro ano do ensino médio. Então, se eu tivesse descobrido o antes, hoje eu não estaria em medicina veterinária, eu estaria, sei lá, no ITA, tá ligado? Mas a questão é que durante o nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio, não tem ninguém que mostre pra gente o que faz realmente cada curso, o que tem dentro de cada curso e, velho, por que que ele é interessante, afinal, entendeu? E é isso que eu quero mostrar aqui também. Eu acho que vai ser bastante interessante. E nada melhor do que mostrar isso falando com pessoas reais que estão dentro desses cursos, né? Então, vamos aqui convidar a nossa... A nossa... Só não entra aí. Vamos lá. Tecnologia? Olha ela! Olha ela! Ana, tudo bem? Tudo bem, você? Tô escutando sim, tá certinho. Ah, que maravilha, velho. Ah, que luz. Ah, é, claro. Ana? E aí? Mano, como foi quando tu ganhou esse convite? Tô é a tua primeira live hoje, não é? Isso, primeira live, gente, que vergonha. Tava até um pouco ansiosa, né? Tava conversando com o Marcos, falando como eu tava ansiosa pra participar, mas... Oh, nossa. Fiquei muito feliz, assim, na hora que você me convidou, né? Porque é uma experiência nova também. Pô, que legal, velho. Tu se arrumou todinha. Que lenço é esse? Que eu vi mesmo que tu fazia uma história com esse lenço, velho. Eu fiquei... Então, o que é esse do cabelo dela? Hã? Oi, entendi. Isso aí no teu cabelo é o quê? É um lenço? Ah, é um lenço isso. Tô sempre com um lencinho na página. Pô, velho. Você é um assa, faz parte do branding, né? Você me conheceu pelo Contra os Acadêmicos, não foi isso? Foi. Tu posta com as hashtags assim, aí eu sigo a hashtag Contra os Acadêmicos. Bem, bem legal. Pois é. Pô, contem um pouquinho da tua história, como é que tu chegou nesse curso, o que é que tu faz hoje da vida. Então, eu sempre fui uma criança assim que gostou muito de ciências, né? No geral. Eu gostava de ficar fazendo experimentos em casa, sabe? Eu pegava vários materiais que eu tinha dentro de casa e pintava, sabe? Era até engraçado. Eu gostava muito da anatomia dos animais, do crescimento das plantas. Então, assim, toda a visão geral mesmo que tem dentro da ciência era uma coisa que me encantava. Assim, desde a parte vegetal até a parte animada, assim, tudo. E, assim, sempre tendo essa visão mesmo. E quando eu decidi seguir esse caminho da biotecnologia, foi até uma surpresa, assim. Eu crio uma área laboratorial por ter esse interesse, né? De criar as coisas, de pesquisar algo novo. Que tem a ver também com o meu tema de TCC, que eu tô fazendo agora. Depois eu quero falar um pouquinho mais também sobre isso. Caralho, a gente já tá fazendo TCC, mas tu tá em que parte do curso? Eu tô no quarto período. Mas, assim, foi uma grande oportunidade também. Como espinha, guria, no quarto período eu tô fazendo TCC, tá ligado? Exatamente. Mas, assim, foi uma oportunidade mesmo das pessoas ali dentro que me abraçaram, né? Que impulsou, né, gente? Mas tem muitas pessoas ainda que estão ali junto comigo que ainda não tem, né? Assim, não tem ideia do que querem fazer, de qual caminho querem seguir, né? Dentro da biotecnologia, que é um curso bem amplo. Mas, assim, quando eu parei mesmo ali no ensino médio, né? Até que você tava falando que no primeiro ano do ensino médio que conheceu a faculdade, eu acho que eu só conheci a faculdade, mas quando eu entrei na faculdade, sabe? Pois é, mano, eu, tipo, via todo mundo falando disso, todo mundo um dia completava 17, 18 anos e sumia do meu meio porque tava infurnado dentro dessa instituição que não sabia direito o que era, tá ligado? E ninguém me explicava. Ninguém me explicava. E eu, pô, como eu gostaria de ter entendido o que é uma universidade no nono ano, no oitavo ano do ensino fundamental, entendeu? Pô, tava lá no sertão, no Ceará, um negócio... Me imaginaria popular, um negócio inóspito, assim, isolado do resto do mundo, né? Então, pô, ficava difícil. Sei lá, talvez se eu tivesse continuado a minha vida aqui em Brasília, tem a Unibus super gigante aqui do lado, talvez eu teria descoberto isso mais cedo. Mas, pô, eu demorei. Você mora onde mesmo? Eu sou de Minas. São João do Rei, interior também. São João do Rei. Legal. Como é, o pessoal daí, é, tipo, é muito habitada, a população? Muito grande? Ela deve ter uns 100 mil. 100 mil habitantes? Caramba, então tem muita gente, pô. A Ásia é bem interior, hein? Tem muita gente, tudo da roça. Legal, porque o Marcelo tava perguntando aqui. Pois é, e aí, tu chegou no ensino médio? Isso, eu cheguei no ensino médio sem, sem, na faculdade mesmo, sem conhecer nada da faculdade. Mas, eu não tinha esse conhecimento mesmo, eu não tinha pessoas pra me falar, pra me informar do que era a faculdade. Tanto, assim, no meio familiar também, quanto das pessoas que eu conheci ali no momento. Que eu fui, assim, uma das primeiras pessoas da minha família a entrar na faculdade. Então, assim, eu não tinha uma base, um apoio pra me falar o que era e direcionar de alguma maneira, né? E, no primeiro momento, eu acabei entrando em zootecnia. Caramba, eu entrei em zootecnia também? Nossa, mano, eu também entrei em zootecnia. Eu, eu... Nossa! Não, peraí, outra pergunta antes. Tu disse que, pô, não tinha ninguém pra te orientar. Tu é, tipo, filha única, mais velha? Como que é o negócio? Não, mas nenhum dos meus irmãos, eles entraram na faculdade também. Então, tu é mais nova? Caramba, que massa, velho. Então, eu, tipo, eu era o mais velho. Eu sou o mais velho, né? E depois de mim tem três irmãs. Nós nascemos em progressão aritmética. De três anos, assim. E aí, pô, tava lá fazendo o meu ensino. Não, meu terceiro ano foi um lixo. Depois a gente pode conversar sobre isso aqui também. Mas, tipo, terceiro ano dá de ir pra escola, tá ligado? Eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não ia fazer o terceiro ano direito. Eu ia matar aula pra caralho. Pô, eu consegui estudar de verdade pro Enem. E assim foi feito. Eu quase reprovei por falta. Eu literalmente reprovei na disciplina mais fácil, que é espanhol. Porque eu não fiz nenhuma atividade. Eu matava todas as aulas e eu não fiz a prova. O professor ia me reprovar. Só que, velho, tava naquele negócio. Eu vou provar pra todo mundo que eu sou o melhor dessa porra, tá ligado? E aí, pô, eu cheguei no final da graduação. Não, quer dizer, cheguei no final do ano. Eu fiz o vestibular. E aí, o resultado do vestibular saiu duas semanas antes do ensino médio se encerrar. Então, tipo, eu me safei do ensino médio duas semanas antes. O professor foi obrigado a me passar porque eu, tipo, tinha sido um dos dez alunos da escola a passar em alguma coisa. E aí, eu cursei uma semana de zootecnia. Uma semana. E a faculdade entrou de férias. Eu fiquei um pouco mais. Ficou, ficou assim, desincronizado. Porque desincronizou naquelas histórias das greves lá do tema. Aquela coisa toda. Foi mesmo. Mas, mano, foi uma semana muito massa. Eu já fiz muito network. Toda vez que eu vou lá no Saurau, eu entro dentro da universidade. E falo com a galera de novo. É muito massa. E tu passou três meses. Três meses. E, assim, foi a mesma coisa que a galera da zootecnia, tipo, assim, a melhor da faculdade. Qualquer pessoa. O pessoal é muito bacana. Mas aí, eu tava pensando nessa área de trabalhar com pesquisa, né? Então, eu falei assim, vou entrar aqui na zootecnia e trabalhar com essa pesquisa vegetal, né? Pra alimentação dos animais e tal. Só que chegando lá, eu vi que não era aquilo, sabe? O pessoal, assim, tudo mexendo com gado, com amassando feno, né? Ah, isso daqui não dá. Pô, velho. Que eu pensei, nossa, é demais. Eu penso exatamente o contrário. Tipo, eu tô veterinária, né? Beleza. Mas, em veterinária, eu me sinto, mano, eu vou me tornar, eu vou me formar em medicina veterinária, mas eu vou ser um veterinário com alma de zootecnista. Porque o meu negócio é criar animal, tá ligado? Pra comer mesmo, pra comercializar essas coisas. Histórias bem parecidas, né? Tem gente que até diz que devia ser um curso só, mas enfim. Sim, é, também. Tipo, nasceu de dentro da veterinária da agronomia, né? Eu fui uma... Mas aí, saí, né? E também, eu não tinha um pouco desse direcionamento, né? Como eu falei. Mas aí, depois eu entrei na biotecnologia. Que aí, já tinha mais esse direcionamento pra uma área de pesquisa, né? Uma área laboratorial. E quando eu entrei, eu já fui pensando assim, ó. Eu tenho que arrumar alguma coisa aqui dentro, né? Não posso ficar pra trás. Caramba, foi sabido. Hã? Foi sabido, foi esperto. Não, eu já entrei direto pedindo pra ajudar em laboratório, sabe? Dá uma desvidraria aí pra lavar. Dá qualquer coisa. Barrei o laboratório e eu quero ficar aqui dentro. Meio, tá muito parecido comigo, então, mano. Eu cheguei na veterinária do mesmo jeito. E assim, é muito importante, né? Você já entrar assim, já meio que caçar o seu rumo ali dentro, né? Claro que muita gente também não consegue. Isso consegue depois. Mas se tiver um desejo, uma área que já se identifique, é bom fazer isso, né? E aí, assim, a Michelle... Peraí, 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 peraí. Como foi? Tipo, por que que tu entrou em biotecnologia? Um negócio mó aleatório. Qual foi a primeira vez que tu ouviu falar dessa palavra aí? Como que tu... Então, ele é um curso... Saiu de um curso e foi pro outro. Só tava achando ruim mesmo? Deu treto lá? Não, não. Eu não me identifiquei mesmo. Depois, assim, era um pensamento entrar em biotecnologia, só que ele só abria no segundo semestre. Então, eu falei assim, ah, vou entrar em zootecnia, né? E vou tentar essa área laboratorial. Só que como eu não me identifiquei... Uso dentro da universidade que tem aí. Isso, da UFSJ, né? Que é a universidade da minha cidade mesmo. Universidade Federal de São João Del Rey. Ela tem cinco campos, né? Divididos aqui em Minas Gerais. Só na universidade tem três. Aham. É uma universidade bem grande também, bem reconhecida. E é um curso que tinha recentemente... Que tinha aberto recentemente. Então, assim, eu faço parte da segunda turma de biotecnologia aqui da cidade. Caramba, pioneiro. É muito legal, porque a gente ainda construiu o curso, né? A apontar os defeitos, as melhorias também. E é bem bacana. Mas... Me perdi onde que eu tava falando da faculdade. Ah, quando eu entrei... Eu tinha entrada e tava só lavando louça. Lavando vidraria, olha só. Depois, a Michelle, né? Que é uma aluna de doutorado que tá lá na faculdade. Ela me acolheu, né? Falei assim, não, pode chegar. Vamos aqui lavar essas louças aqui. E aí, depois de um tempo, né? Fazendo esse trabalho lá. Ajudando as meninas também em outros projetos de TCC da primeira turma. Ela me convidou pra fazer um projeto de TCC nessa área. Um bravo. Trabalhando com fungos entomopatogênicos. Que... Não, peraí. Como é? Fungos entomopatogênicos. Após. A opinião é o nome? Isso é um fundo... Não, vou te anotar o nome desse. Peraí. Anota aí também. Entomopatogênicos e endofíticos. Tá, endofíticos eu já ia falar. A Michelle, ela é uma aluna de doutorado aqui da faculdade, né? E ela, junto com outro professor, né? O Rogério. Eles descobriram um novo fungo aqui no Brasil. Então, eles pegaram esse novo fungo pra pesquisa, né? Pra ver as utilidades, os potenciais que eles tinham dentro da agricultura. Isso é fungo de quê, velho? Hã? Isso é fungo de quê? Não entendi. Ah, fungo de quê? É fungo de quê. Como assim fungo de quê? Encontraram aonde? Encontraram a partir de que material? Tá, eu acho que encontraram em Goiás. Alô, sou. Mas tipo no solo, uma planta? Foi no solo. E aí começaram as pesquisas, né? Pra observar os potenciais que esse fungo tinha. E ele tinha muito potencial na agricultura. Porque os fungos entomopatogênicos em si, eles habitam o interior de insetos. E matam os insetos, né? Que seria o famoso controle de biológico. E aí, assim, com mais estudos, a gente pode observar que esse fungo, ele também é um fungo endofítico. Porque é uma outra característica que mostra que aumenta o potencial da planta, assim, de se desenvolver. Potencial de biomassa, potencial de fotossíntese. Enfim, faz a planta se desenvolver mais. Tipo uma cafeína. Bem isso. E aí, né? Entre essa área, ela ofereceu. Gostei muito, né? Porque tinha a ver com a parte laboratorial. Tem gente que tá lá mexendo com fungo. Mexendo com várias coisas. Tudo devidamente equipado, né? E também faz o trabalho de campo. Porque a gente tem que ir no campo, fazer aplicação, aplicar. Que também eu achei muito interessante. Que legal. Mas aí, foi essa oportunidade, né? Também que me gerou esse TCC muito rápido, assim. Tô ainda no quarto período da universidade. Tô muito brava, mano. Tu já pegou aquela parada de... Não, peraí. Só voltando aqui um pouco. Beleza. Tu falou... Tu tá cursando... Saiu da Zotecnia. Foi cursar a Biotec. Aí descobriu esse fungo aí. E, pô, o que a gente sabe... Assim, tá no pensamento geral da galera. Biotecnologia. Biotecnologia. Igual tu tava falando, né? Deve ser só... Aí a gente pensa. Pô, deve ser só pra trabalhar em laboratório. Vê funguinho, vírus e bactérias lá. Mas... O que que tem além disso? Quais são as outras áreas dentro da biotecnologia que tu poderia falar? Nossa. A biotecnologia, sim. Acaba sendo majoritariamente uma área laboratorial, né? Então, assim, desenvolvimento de vacina. Os transgênicos também, né? Que é uma polêmica aí bem grande. Todo mundo fala assim, sem nunca ter estudado. Então, assim, essa área da genética também. Ela é muito forte dentro do curso. Produção de fármacos. Tem muitas pesquisas também sobre o corpo humano, nutrição. Tem a parte... Então, a biotecnologia em si é uma... Fala aí do padrinho. Ela é uma área muito interdisciplinar. Então, ela junta tudo que existe na biologia, né? E mistura ali junto com a tecnologia e com as áreas de exatas, né? E, então, assim, tudo que a gente pensa que tem dentro da biologia pode ser trabalhado pelo biotecnologia com essa interdisciplinariedade. Então, assim, tem gente fazendo ali pesquisa sobre... Que deseja, né? Fazer um TCC sobre astronomia, né? Astrobiologia. Caralho, mano. Tu até tava mostrando o livro aí do Calçaga, né? E tal. É, exatamente. Então, assim, abarca tudo mesmo. Tem gente que trabalha com queijo. Tem gente que trabalha com criação de ruminantes, né? Então, assim, é uma área muito ampla. Pô, velho. Eu quero pesquisar tartígrados no trato gastrointestinal de ruminantes. Sério? Vai ser seu TCC? Não, meu. Eu não faço ideia de qual vai ser meu TCC, do que eu ia. Pô, mas... No meio de tantas áreas, assim, fala pra gente dar alguns exemplos de disciplinas, assim, tipo, por ordem do começo até o fim do curso que, sei lá, tu já fez, alguma coisa assim. Julie! Um abraço! A gente começa pensando que a biologia, que a biotecnologia, né? Ela vai ser uma área ali longe das exatas. Muita gente pensa assim, né? A biologia é biológica. Não tem nada a ver com exatas ou humanas, né? Mas não é bem assim, não. Quando a gente fala de biologia, a gente vê que tem muito exato ali dentro. Então, na biotecnologia, ali no primeiro semestre, a gente tem curso de química, a gente tem álgebra, álgebra linear, né? Que é um pouco... Mas a gente ficava perdidinho, né? Tem produção, biotecnologia que mostra várias possibilidades, pra gente ter um panorama muito bom, né? Das possibilidades de emprego, do que fazer depois da faculdade. Pô, geralmente a galera nem liga pra essa primeira disciplina, tipo, introdução ao nome do curso. Só que, mano, geralmente é uma das mais importantes, porque realmente nos dá uma visão do mundo, assim, eu, nossa, eu não saberia metade das profissões de um médico veterinário, se eu não tivesse tido essa disciplina, tipo, introdução ao médico veterinário. E ali é apresentado também muitas pessoas que são formadas na área, né? Que não são inspiração também. Isso é muito importante, né? Buscar inspiração. Falar de uma pessoa que já é formada, né? Que já tem uma profissão. Citologia também, né? E química. Então, são as bases ali. Depois a gente começa a aprofundar um pouco mais, mas nem tanto, né? A gente ainda tá numa parte, assim, fundamental pra ir construindo as capacidades do curso. Vocês pegaram o cálculo também, essas coisas? Até o 4. Caramba, que massa, mano. Entendi. Tiraram o cálculo de medicina veterinária e, pô, muita gente tá, graças a Deus. Não, a gente também tá pensando nisso, né? Porque é um curso novo, então, ó, vamos cortar isso aí. Só que é difícil, né? A tecnologia, ela precisa dar exatas pra continuar. Vem. E com o desenvolvimento, né? Enfim. E, assim, a gente tem um... Uma aula, um curso, né? Ali dentro, que é bem bacana, que é sobre animais de laboratório. Então, a gente aprende a cuidar dos animais de laboratório pra fazer pesquisa. Então, assim, aprende todas as normas também, porque é um sistema muito rígido, né? De como trabalhar com os animais dentro da pesquisa também causa muito polêmico. Eu acho muito chato isso, mano. Eu já fiz um curso também. Você já falou pela USP, velho. De criação de animais de laboratório. Coisa chata ver isso, não sei o quê e tal. Tem que trabalhar desse jeito. A ergonomia. É. É, assim, eu tenho muito isso de ser abordado. E dentro da faculdade mesmo, existe um... Um centro, né? Um criação biotério. De criação de ratinhos. Então, a gente pôde trabalhar lá, a gente pôde observar. Foi bem bacana também. E é essencial, né? Porque você vai fazer pesquisa, precisa de ter a maioria dos animais de laboratório. Então, a gente trabalhava também com a biossegurança dentro do laboratório. Assim, então a maioria das coisas é virada assim pro lado laboratorial mesmo. Que eu super me identifiquei. Bioquímica também teve no segundo. E aí começou o cálculo 1, né? Ali já no segundo semestre, que eu tô falando aqui. E programação de computadores. Já envolvendo mais essa área da tecnologia. Que ela é essa programação, mano? Tem. E assim, dá pra ver, né? A diversidade de coisas que existem dentro do curso já, né? A gente também teve estatística. Depois a gente teve física. Depois o cálculo 2. Também teve interação homem e meio ambiente, né? Que já começa a haver uma parte mais ecológica do sistema, né? Então, assim, a gente começou com essa base, né? Acho que é pra você a pergunta que fizeram aqui. Ergonomia dos animais de laboratório. Não, velho. É tipo, é ergonomia pra criá-los. Um manejo de criá-los. Porque, velho, um biotério com ratinhos. Aí a gente imagina alguns ratinhos, mas são fileiras, assim. Tem prateleiras de ratinhos, entendeu? E aí cada um tá numa fase de vida e tal. Tu vai tirar eles dali pra fazer alguns experimentos. No hospital veterinário, por exemplo, tem um biotério lá. Que cria ratinhos só pra dar pros animais silvestres. Aí, tipo, é o lanchinho deles. Vai lá, tira todo dia. É bem interessante isso. Porque, pô, tu tem que trabalhar... Tipo, no geral, eles ficam no lugar escuro, não é? Não é, Ana? Eles ficam no escuro na maior parte do tempo. E aí entra o técnico. E o técnico tem que passar muito rápido por ali. Porque, pô, são muitos animais. E também pra não estressar os animais. Porque, pô, é muito esquisito isso. Mas como eles têm uma vida muito curta também. Eles devem ter uma vida muito curta por conta da dinâmica. Então a gente tem que aproveitar o máximo do rendimento deles. Então, qualquer estresse vai variar o rendimento deles. Vai variar a forma deles ganharem peso. Eles se alimentarem e depois servirem pra os animais. Exatamente, não tinha. E aí, no meu estudo isso, geralmente, fica apenas uma pessoa como técnico. Então, tem que ter uma certa dinâmica da ergonomia dali também. Mano, pronto. Meu curso de 60 horas já valeu a pena. Foi só isso que eu aprendi mesmo. Não, isso foi bastante. Mas você visitou o biotério? Não, eu visito o biotério do hospital veterinário. Mas independente de qualquer disciplina, entendeu? Ah, entendi. Eu já... Na verdade, eu... Assim... Tá bom, vamos contar a minha história. Um momento. Uma pausa aí na sua. Rapidão. Quando eu treino na medicina veterinária, eu também tive bioquímica, citologia, essas porras, assim, no primeiro semestre, né? Junto com a anatomia e tal. E aí, eu tava muito pilhado. Eu tava tão pilhado quanto o carinha que tava querendo passar pra medicina veterinária no terceiro ano da faculdade, entendeu? E aí, pô... Mano, eu chegava assim da universidade, eu chegava em casa e continuava estudando. Até um dia desse, eu dormia... Até um dia desse. Porque, tipo... Até enquanto eu tinha aula na universidade, às vezes eu chegava em casa e eu dormia sentado na caseira. E aí, eu acordava na manhã do outro dia, descobri que eu tava dormindo e descobriu que eu tava dormindo sentado na caseira. Então, era um negócio do caralho. Tipo, eu me debrucei sobre bioquímica, mano. Tipo, todo mundo falava mal de bioquímica. Todos os meus veteranos falavam, véi, não reprove bioquímica, senão tu vai se fuder. E aí, eu tô tentando, então não vou reprovar. Aí eu cheguei lá na primeira prova. Pois é, eu cheguei lá na primeira prova. Aí eu via todo mundo saindo assim decepcionado, quase chorando em prantos. E quando eu terminei a prova, já saiu o resultado. Ali na hora, o professor tava vigiando, foi no computador. Eu achei muito estranho aquilo, porque, pô, tinha 60 questões. E aí, eu fui ver o resultado. Eu tinha acertado todas as que eu marquei. E não acertei as que eu não marquei. Então, eu acertei 58 questões. Eu tirei a maior nota da turma. Eu fiquei, como assim, véi? O que aconteceu, professor? Isso aqui é uma coisa errada. E aí, na segunda prova, isso se repetiu. E aí, pô, veio, professor, professor, véi. Olha esse que é aí, olha esse que é aí, professor. Teria a possibilidade de, talvez, assim, eu acompanhar, ficar só escutando. A galera lá no seu grupo de pesquisa. Aí, ele deixou. Mas, geralmente, a galera de veterinária, ele não deixa. Tem que passar a disciplina toda. Depois da disciplina, tem que fazer. Tem que ser monitor dele por mais um semestre. Aí, talvez, no terceiro semestre, você entra. Se você for de veterinária. E aí, tipo, eu cortei esse caminho. Dentro do primeiro semestre, eu já tava lá, lavando vidraria. Igual eu tava contando aí, entendeu? Não sei o que lá, né? Exatamente. E aí, véi, foi uma experiência muito massa pra mim. A gente trabalha com proteômica de neutrófilos. É uma área dentro da bioquímica de proteínas. E trabalhando com neutrófilos, que é a célula mais abundante do sistema imunológico. Dos mamíferos. Aí, o que acontece? Dentre as outras atividades, geralmente, a gente tira função venosa, né? Pra tirar os neutrófilos. Só que a gente também trabalha com neutrófilos de ratinhas. Como? Com laparoscopia. Faz a laparoscopia. Abre a barriga do ratinho. Tipo, anestesia ele. Abre a barriga. Mexe lá nas artérias mesantéricas. Que são as artérias do intercínio. E por vir, o ratinho morre. Porque tu vai tirar todo o sangue dele. Que dá, tipo, quase 10 ml. Então, eu tive essa experiência. A minha experiência com o ratinho foi essa, entendeu? Eu fui lá, a gente tava sem ratinho no biotério da biotec... Da biotec... Da biologia mesmo. Da biologia. Aí, eu fui lá no biotério da veterinária. A Alice, o meu professor de veterinária, me dá os ratinhos. Me dá os ratinhos pro grupo de pesquisa. E aí, eu acompanhei esse experimento. Foi muito massa, velho. Muito massa. Muito massa, velho. A gente também fez um experimento com os ratinhos que foram eutanasiados. Do biotério. E a gente pôde abrir eles pra ver a anatomia interna. Também. Foi bem legal. Emocionante. Maldade. Pô, não. Tipo, pra galera que for assistir no futuro. Até é bom a gente falar que, pô, tudo isso foi feito, tipo, supervisionado pelos professores. Que já tinham anteriormente uma carta de... Não é mesmo de direito animal, não. De... Enfim, o certinho ficava lá dizendo que, pô, ele tava habilitado pra os alunos fazerem aquilo e tudo. Então, tudo dentro dos parâmetros, tá ligado? Dentro dos parâmetros de anestesia. Então, pô, o ratinho... Ele, uma hora, tava lá meio que sorrindo. E a gente bebedou ele. E ele ficou bebão, assim. Aí, a gente colocou ele de burros. Vê, é que nem... Sabe outra coisa que eu me lembrei, velho? Tipo, longe de mim, leio esse livro. Mas, eita, minha mãe chegou, eu não posso mais falar sobre isso. Mas eu falo mesmo assim. O amado mais. Aí, eu falo, pô... Aí... É... Não, eu falei, pô, o ratinho fica que nem na condição daquela... Da menina dos 50 anos de cinza, tá ligado? Mas, enfim... No momento, reflitam. É. O que a gente tava falando mesmo antes de falar de ergonomia? É, acabou se perdendo, né? Não, mas... É... O que eu queria comentar, que importante, né? A gente falar desse tempo... A mãe chegou também linda. É a Maria, te amo. A gente falar dessa importância com pesquisa com animais, né? Porque, assim... Enquanto ela é necessária, ela tem que ser feita, né? E... Mas, assim... Dá dor, né? A gente tem que evoluir. Porque um dia pode acontecer, né? Claro. Mas, assim... É... Muitas pessoas acreditam que... Que não deve fazer. Então, tipo assim... Como, né? Por exemplo, as vacinas, né? Que a gente tá falando tanto aí nesse momento. As primeiras devem ser testadas em animais. Pra depois passar o teste pra humanos, né? Pra ser uma pesquisa muito importante. E, além disso... Os estudantes, eles precisam fazer parte dessa pesquisa. De conhecer também os animais. De fazer pesquisa... De conhecer o interior deles. E trabalhar com ele. Porque muitas pessoas não conhecem a anatomia, por exemplo, de um rato. E na hora de aplicar algum medicamento, alguma vacina. Aplica de maneira errada. Causa doença de um ratinho. E obtém resultados completamente errados na pesquisa. E acaba nem sabendo. Aham. Acontece demais. Um cara que tava aplicando vacina. E ele tava furando o pulmão do rato. Então, tipo assim... Ele deixa o rato com pneumonia. E os resultados foram, assim... Totalmente errados. Do doutorado dele. Então, assim... É muito importante, né? Fazer... Então, assim... A pessoa chega no dia de temporada e não sabe a anatomia de um rato. Que ele tá fazendo a pesquisa, né? É triste. O que esse cara fez nos... Pô... Cinco... Sete anos que ele já passou do ano da universidade, né? Exato. Vê aí... Não sei. Eu posso estar puxando um pouco a sardinha pra médicos na veterinária. Mas, por exemplo... Se a gente for fazer teste pra ver se o animal tava com raiva. A gente tem que fazer... Beleza. A gente vai pegar lá um negócio. Fazer... Sei lá. Microscopia de alguma coisa pra ver os corpusculos de negra. Aquelas coisas todas. Mas o teste que vai confirmar mesmo se era raiva. É depois que tu pegar uma amostrazinha. A gente vai tá no cérebro do ratinho. Tá ligado? E aí tu tem uma fenda mínima na testa do bicho. Se tu não acertar naquela fenda, fudeu. Mas, porra... Acerta ela na fenda e coloca o negócio direitinho, tá ligado? E dê acesso. Marfê! Seja bem-vinda! Mas é isso aí. Vê se a gente não for parar pra levar a coisa a sério, né, mano? Estudar realmente a nossa família do animal. É o mínimo que a gente pode fazer dentro da profissão. E, porra, a galera da biotecnologia tem que... Eu acho que tem que se precaver muito com isso. Porque, porra, toda vez que surge um novo curso, alguma coisa nova assim, tipo, a azotecnia mesmo. A galera da veterinária fica zoando muito com a galera da azotecnia. A galera da agronomia é da mesma forma. Então, eu imagino que a galera da biotec vai ser meio, sei lá, pela galera da biologia, sei lá de mais da onde, entendeu? Então, a única forma de vocês, tipo, imporem o respeito é justamente, mano, estudando pra caralho, falando que vocês vão fazer alguma coisa e fazer aquela porra direita, né? Exatamente. E, assim, a biotecnologia, ela acaba batendo de frente com muitas áreas. Então, assim, na produção de fármacos, por exemplo, né? Já tem o curso de farmácia, né? E aí acaba brigando também nesse sentido. E em outras áreas também. Da química. Galera, eu vou ter que me levantar pra desengar. Deixa eu fechar aqui. Na química, na biologia. Acaba que até o Marro sai agora, né? Mas na veterinária também tem algumas áreas em que a biotecnologia pode atuar. Deixa eu se devolver. Pô, desculpa aí, tá chovendo aqui. Tá falando aqui, Marcos? Vai, continua. A biotecnologia pode bater de frente com a veterinária também. Então, assim, a gente aprendeu até, se é mês passado, sobre criação de animais e zoológicos, né? Então, assim, é muito diverso, muito diverso o curso. E agora a gente tá tendo aula sobre farmacologia e neurociência também. Então, assim, é muito... É uma área muito ampla, né? Então, pode ir pra diversas áreas, mas, assim, sempre visando laboratorial mesmo. E as pessoas tendem a continuar na área acadêmica também, né? É um curso, assim, que você forma e, sabe... Ou então, você pode abrir uma empresa, né? Uma startup. Hoje existem vários métodos aí a partir desse capitalismo. Mas as pessoas tendem a continuar na área acadêmica, a fazer o mestrado, depois o doutorado e continuar, né? A se aprofundar, porque a gente tem que escolher uma dessas áreas, né? Em meio a tanta amplitude, assim, dentro do curso, a gente tem que escolher uma área que a gente vai se aprofundar mais. Pô, deixa eu aproveitar e te perguntar justamente sobre isso. Pô, eu sei que tu... A gente nem te apresentou ainda direito, né? Sobre o que tu faz aí, mas, enfim... Eu sei que tu lê pra caralho e tal. Tu tá aí com o Instagram, sei lá, meio literário. Trazendo, realmente, pra galera uma inspiração, uma fonte de... Uma referência mesmo pra estudar literatura e obras... É... E obras intelectuais. Tipo, os prolegômenos do coar mesmo, essas coisas. E no meio de tudo isso, pô, tu sabe que, pô... O Sertino, eles falam muito lá na vida intelectual. Fala, pô, tu tem que trabalhar, estudar, criar uma base muito sólida, de uma maneira... Pô, tu... É... Tu tem um entendimento geral, primeiramente. Depois tu vai construir um entendimento mais especializado da coisa, né? E o que nós vemos hoje em dia, Ana, que eu percebo muito, é a galera que sempre querendo deixar as coisas muito separadinhas, tá ligado? Muito uma longe da outra. Até mesmo quando surge, sei lá, uma nova profissão aí, eu vejo, claro, direto reclamando nas leis sociais, reclamando nas grandes mídias... Eduarda! A Eduarda aí também, velho, outra referência, velho, a menina da biologia, muito foda. É... Mas a galera sempre reclama, ah, não sei o quê, porque a minha profissão ainda não é reconhecida pelo governo, aquela coisa... Galera... Mas, pô, eu queria te perguntar, como é que tu vê essa coisa? Porque na cabeça do pessoal, é, tipo, tudo muito separado, mas quando a gente vai estudar e a gente estudar fundo, tá tudo conectado. É tudo, tudo, tudo ali, mas enfim, no fundo, no final da graduação, a gente vai ter que se especializar em alguma coisa. Então a minha pergunta é, pô, como é que tu acha que a gente consegue manter a sanidade frente a um bombardeio de disciplina todo semestre? Como é que a gente pode manter a sanidade sendo abrangente e, no final, tipo, ser especialista em alguma coisa, mas sem perder a noção da totalidade? Acho que a gente tem que buscar informações também por fora, sabe? Acho que até um pouquinho disso que eu tava falando hoje na página da Ávia Amarela, porque muitas pessoas pensam que entram na faculdade e vai só seguir ali o que o professor fala, né? Então, assim, não vê o que está fora da bibliografia dos professores, do que é comentado ali dentro, e só fica seguindo aquele caminho, sabe? O caminho que todo mundo faz. Então, quando a partir do momento em que a gente busca o diferente, busca novas informações, busca novas fontes, que também tem muito a agregar à nossa formação, isso é importantíssimo. Então a questão é ter uma independência, sempre buscar uma independência, uma independência do sistema. Exatamente. E buscar fazer também, né? Tem muita gente que fala, ah, eu sou formada isso, eu sou formada naquilo, mas se você faz, o que você faz é bom. Acho que não tem essa de que área que você é, sabe? E a partir do momento também que você se especializa e tem uma carga, assim, grande pra trabalhar, pra fazer o que é necessário ali em determinada área, você não vai ser jogado pra esse canteio também. Trabalhar pra ser um profissional único, né? Um cara insubstituível. Tipo, tem aquela galera que todo mundo conseguiria fazer o trabalho dele, tem aquela galera que faz um trabalho bom, bem feito, mas dá pra substituir. E tem aqueles 10% numa perâmina de etária de pessoas que trabalham que, não, são insubstituíveis. Eles fazem o trabalho dele, algo que nem uma outra pessoa fez antes, né? Tem uma pessoa que tem uma formação mais completa, né? E, assim, eu acho que a gente tem que também, digamos que, consertar as falhas que a gente teve na educação, sabe? Porque, assim, é inúmeras as falhas que a gente tem desde a base do ensino fundamental, do ensino médio. E buscar sanar isso, sabe? De olhar a vida como uma outra maneira. Não só nessa questão também da vida intelectual, mas também da formação pessoal, né? Da nossa formação de convívio social. Isso é muito importante, assim, em qualquer lugar que a gente vá, né? E que a gente também não tem uma base muito sólida sobre isso. Que a gente não teve um ensino muito bom sobre isso. Então, assim, quanto mais a gente buscar se desenvolver, a gente mesmo, em todos os sentidos, isso é importantíssimo, assim, pra qualquer lugar que a gente vá. Muita pessoa não siga uma área acadêmica, né? Pô, que legal, véi. Tipo, o que que tu diria, assim, mais diretamente pra galera que tá saindo do ensino fundamental, indo pro ensino médio, o que que tu diria mais pontualmente pra essa galera pra realmente criar esse senso de independência do sistema? Nossa, pra criar independência, eu acho que a leitura, assim, e buscar inspirações. Buscar inspirações, em primeiro lugar, né? De pessoas que estão onde elas gostariam de estar, assim. Pra que elas também, e também tenham uma consciência de uma formação pessoal, no sentido de que aquilo não é tudo, sabe? Tipo, assim, se você não conseguir, você não vai ser a pior pessoa, né? Você não vai acabar o mundo, sabe? Que existem outros caminhos, existem outras possibilidades, a gente sempre percebe, assim, principalmente quando a gente já entra na faculdade, que a gente vai pra outros caminhos que a gente nem tava imaginando, né? Às vezes droga de curso e tantas coisas que acontecem. Então, assim, não ficar focado somente naquilo e achar que o mundo vai desmoronar se a gente realmente não conseguir. E, assim, eu acho que a leitura, ela traz um, assim, um espectro muito grande disso pra gente, assim, de que muitas coisas podem dar errado. Mas a gente ter confiança e esperança de que a gente vai seguir o caminho, no sentido da gente não precisar... Nossa, eu tô tentando falar algo mais profundo aqui. Eu queria falar do caminho do conhecimento, né? Que o Sertilandes cita no livro da vida intelectual pra criar uma morada no conhecimento, que ele fala, né? Não sei se você lembra a respeito disso. Mas quando a pessoa, ela tenta se especializar, ela tenta focar somente em uma coisa, ela cria um buraco. E não é interessante a gente ficar só cavando um buraco, né? É interessante a gente caçar coisas que sejam mais amplas, assim, pra que possamos preencher em todos os sentidos, né? Então, fazer disso mesmo uma morada, um caminho que a gente siga na vida, né? E que se aquilo não der certo, a gente não desmoronar por completo. Que legal! E, tipo, fazendo isso, o cara... Isso já basta pro cara chegar no ensino superior e não ser sucumbido por esse outro sistema que, pô, muitas vezes parece ser muito mais catastrófico, sei lá. Nos pressionam muito mais do que o próprio sistema do ensino básico. É, a gente conhece tantas pessoas diferentes também, né? Assim, pessoas que a gente nunca imaginava na vida. Pessoas até com outra graduação, sabe? A gente entra ali, assim, com 18, 19, 20 anos sem saber de nada, né? Então, se a gente se ver numa posição, que a gente tem que ter humildade, primeiramente, pra poder aprender com todos, né? Saber de todos, entender as dificuldades de todo mundo. Que todo mundo tem uma dificuldade, né? Por mais que outras pessoas pareçam ser as tops ali, das tops, que já tem duas faculdades. E aí tá entrando ali, sabe? Então, assim, a gente conhece muitas histórias, muitas pessoas diferentes que também vão nos apoiar, né? Que vão nos ajudar. E não desistir nesse caminho. E ter, assim, tentar, pelo menos, ter uma visão de futuro, sabe? Não entrar, tipo, Ah, eu vou só curtir, vou só pros balados. Porque tem muita gente assim também. Mas ter um plano futuro. Por mais que esses planos mudem, depois de um tempo, né? Com o que a gente for conhecendo. Mas ter um plano de primeiro momento. Mas não se agarrar somente a ele, né? E não ser um plano só intelectual, mas um plano de vida mesmo. Que massa, mano. Porque, pô, eu acho que eu... Acho que eu não entrei na universidade com esse plano de maneira nenhuma. Na verdade, eu acho que, pô, quando eu entrei, assim, eu tava meio que realmente sucumbindo nisso aí, tá ligado? A primeira vez que eu pisei no meu centro acadêmico, eu já não me senti tão bem. Eu já pensei, isso que não é o meu lugar, tá ligado? A galera só tá aí balançando a bunda, dançando funk. Não vejo ninguém estudando aqui. E aí foi aquilo. Mas daí isso passou pro primeiro ano desse jeito, né? Um negócio meio estranho e tal. Aí no segundo ano que eu tava dentro da universidade, eu descobri que tinha uma comunidade católica dentro da UNB. E aí veio, aí isso foi o que me salvou, tá ligado? Salvou a minha existência ali dentro. Aí eu conheci gente de verdade. Aí eu pude crescer. Aí, pô, antes disso eu tava me sentindo um cabarela só aberto, tá ligado? A UNB é basicamente isso. Aí quando eu descobri a comunidade católica, missa dentro da universidade todo dia. A galera lá, suca piedosa e tal. E, tipo, a galera saindo da missa e indo almoçar junto, né? Rio, um super clima de comunidade mesmo. Pô, isso aí foi o que deu sentido pra minha presença ali dentro da universidade, entendeu? O que ressignificou tudo pra mim. Era o Gol esse grupo? Tem Gol aí também? Tem! Caramba! Não, esse grupo não é o Gol, é a comunidade católica da UNB mesmo. Já faz, sei lá, quase tempo que ela existe, entendeu? E aí dentro dela, participa a galera do Gol, participa a galera de outras coisas. Pô, tem Gol aí? Então tem Gol aí. Mas vocês têm só o Gol ou tem alguma coisa a mais também? Explica pra galera o que é o Gol, essas coisas todas. O que é que tu já viveu esse outro? Então, eu não participei muito, né? Porque, assim, como aqui é a cidade de interior, todo mundo é meio religioso. Então, assim, existem diversos outros grupos fora da universidade que eu acabo participando deles e não do da universidade. Fora que também não bate com os horários da minha aula. Mas o Gol, eles atuam dentro das universidades, né? Fizeram até 50 anos, eu acho, ano passado. Porque eles estão na atuação aí dentro das universidades brasileiras. Eles buscam juntar, fazer essa unidade mesmo que o Marcos comentou também. Que dessa união dos católicos, né? Dentro da universidade, que tem os mesmos ideais, né? Esse apoio também emocional e espiritual que é muito importante. Que legal, véi. Que legal. Fazem muitos retidos, né? A gente ainda tem... A gente entra em 10 minutos pra conversar. Tem alguma outra ação do que tu, sei lá, gostaria de abrir aí pra gente? Ou... É sobre a universidade? Ou, tipo, vou puxar a conversa aqui e ir pra mais... Pra mais... Pra mais... Ah, deixa eu contar. História de laboratório. Por favor! A gente, quando é novo, né? A gente sempre comete umas bobagens ali no meio, né? É necessária de experiência, né? Então, você tem que ter cuidado com os caloros da faculdade. E, assim, quando eu tava ali no laboratório, né? Eu até comentei que eu já entrei ali de primeira. No laboratório, às vezes, pedi pra fazer uma coisa, assim, bem específica, sabe? Uma coisa relativamente fácil, né? Uma das primeiras coisas que me pediram pra fazer foi catar... Tinha uma sementinha de couve dentro de umas vidrarias, assim, transparentes, né? Várias sementinhas. Aí, conta essa sementinha aí. E tá contando a sementinha, né? Pegando uma por uma, assim, passando, trocando entre as vidrarias. Pra conseguir contar direitinho, né? Não perder. Não sei. Tavam zoando aquilo. Hã? Era zoeira? Não! Não! Era pra contar mesmo a sementinha, porque a gente tinha que plantar 200 vasos de couve. E aí, tô eu lá, contando, contando. Aí, de repente, coloquei a mão no balcão, assim, ó. Pai, virou as vidrarias, tudo. Eu fiquei assim, não... Os negócios vão pro chão e quebrou tudo. Caralho! Quebrou tudo. Eu tava... No laboratório. Tava difícil contar a semente. Imagina que ela tá uma por uma no chão junto com aquele monte de vidro, né? Quebrado. Todo mundo só me deu assim, ninguém falou nada abaixo da cabeça, que o Dalmo continuou fazendo o que tinha que fazer. Você não sabia o que eu fazia, gente. Eu fui pegar a vassoura pra varrer aquilo, né? E aí, eu consegui juntar algumas sementinhas ainda, que tava perdida por ali, mas foi isso mesmo, sabe? Conta aí. Ah, não quero contar, não. Hã? Conta aí, eu não quero contar, não. Aí tu vai e joga tudo pra... Caralho, mano. Que demor. E no meio disso, tu demorou? Tipo, tu já pegou algum pibic? Como que é? Tu demorou pegar pibic ou... Não, nunca peguei. Nunca peguei. Assim, a única coisa que eu fiz mesmo foi esse trabalho no laboratório e a pesquisa com o TCC. Mas não pode pegar pibic? Eu não peguei nada. Eu não fiz mesmo. Eu acho que só áreas de licenciatura, não. Eu nunca tentei. Ah, é? É. Eu não sei dizer. Não, mas peraí. Então vamos lá. Explicar pra galera que vai ver isso num futuro tão, tão distante. Galera do futuro, aqui no século XXI, no ano de 2021, a gente tem um negócio na universidade que a gente chama de pibic, e outro de pibic, é tipo, iniciação científica, um projeto de iniciação científica, pra justamente os alunos irem se integrando mais nessa ideia de fazer pesquisa dentro da universidade e de desenvolver novas tecnologias no geral. E aí a gente tem o pibic, especificamente, que é por iniciação científica de uma forma geral, e tem o pibic, que é mais uma questão mesmo de, pô, produzir uma tecnologia e terminou aquele, um ano ali já pode ser usada, vai poder ser comercializada, vai poder ser patenteada, essas coisas todas. E aí eu fico imaginando, pô, o que eu já tive contato, a galera realmente da biotecnologia tende mais a fazer essas paradas de pibic, essas coisas todas, porque é como se realmente estivesse trabalhando diretamente pra enriquecer as ferramentas que nós já temos, né? Enquanto a galera do pibic enriquece mais ainda uma área da base do conhecimento das coisas, e dali pode sair artigos científicos, artigos científicos sérios, reconhecidos internacionalmente, e a partir dessas duas áreas também pode surgir uma forma aí de trabalhar pro final do curso, que é o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, basicamente isso. É, eu confundi com o outro que é da licenciatura aqui, mas eu nunca fiz iniciação científica também não. Caramba, eu confundi com o outro que é que os professores ficam falando pra gente. Falei outra história. É, que você tava ajudando uma menina, né? No laboratório, ela tava com um projeto também sobre os fungos, né? Que ela tem, ela trabalha com os fungos da roseira, e assim, descobriram vários fungos novos também. E aí tá ali, a gente tava fazendo uma troca de plaquetas, tinha uma placa de um fungo, então assim, a gente cultivou ele, né? Colocou ele lá no freezerzinho, na geladeirinha, cultivou, e a gente tava fazendo a troca desses fungos, né? Pra saber os que não estavam contaminados, né? Porque tinha alguns que não contaminavam e tal. E fui escolhida, né? Vai lá pra fazer, pra ajudar a menina a trocar os fungos. Eu, a novata, né? Tô lá. Na hora de trocar os fungos, a gente tá conversando, papapá, papapá, conversando sobre várias coisas, assim, do curso, né? Só que, uma coisa que não me falaram, não podia conversar, enquanto a gente tá fazendo a troca dos fungos. O que contamina? Exatamente. Então assim, a gente tá com um espino em cima dos fungos, tudo. É muito importante, né? Essa área também da segurança, laboratório, em tudo, e coisas básicas, assim, eu deixei passar, né? Mas também eu não fui informada naquele momento, eu ainda não sabia de nada. Mas depois que a gente foi ver, né? Os fungos cultivados, tava assim, os fungos de todas as cores possíveis. Que a gente vê se nós daqui saiu de dentro de mim, a gente vê se... Pô, aquela história, velho. Aquela história, o estagiário só faz merda. Porque a gente tem muita bactéria, muitos fungos dentro da gente, né? Só que a gente vê isso, né? Dali, dentro do laboratório, que é muito diferente, sabe? Chega até a ser assustador um pouco. Pô, massa, velho. Tipo, eu já fiz um experimento parecido com esse, na disciplina de microbiologia. A professora deu pra gente uma placa com a H-sangue, e aí, só pra gente pegar, cheirar, saber como que é, pegar mesmo, tá ligado? Aí ela, beleza, agora que já passou pela mão de todo mundo, eu vou deixar incubando aqui por duas semanas. Duas semanas depois da gente abrir o negócio, tava, pô, parece um sortimento, assim, de coisas, entendeu? Vem, muito surreal, encabuloso. Teve outra. Nesse mesmo dia, a gente pegou a barba do cara lá, eu ainda não tinha barba toda, senão eu teria passado vergonha com isso. Mas a gente pegou a barba do cara, colocou lá pro cultivo da mesma forma. Vem, duas semanas depois, florescendo ali, parece que vai nascer um novo jardim, um mini jardim. É, parece um jardim mesmo. É bem legal. Ver as coisas no microscópio, eu ficava, assim, apaixonado. Pô, muito massa. Véi, muito bom conversar contigo, sério, muito obrigado por ter sido convite, por estar aqui com a gente hoje. Só mais uma coisa, por que que tu colocou o nome Ave Amarela no teu perfil? Ave Amarela é um conto de Chesterton. De um cara, né, especificamente, que gostava demais da liberdade. Eu não vou dar um spoiler aqui, mas... Uh, obrigado, velho. Tá bom. Pode buscar aí, conto de poetas lunáticos, na verdade, o livro, né? Que é um cara que eu me identificava, porque, assim, gostava muito da liberdade, mas acabou vendo que a verdadeira liberdade era estar bem consigo, né, dentro do lar. E eu achei isso impressionante, então, assim, caramba. É uma homenagem também a esse... o Chesterton, que é meu autor favorito. Então, eu queria colocar algo que fosse referente a ele. Ah, não, mano. Puta merda, tu lê demais, garota. A faculdade não tá deixando. Que massa, mano. Tem trabalhos pra fazer, mas é bom a gente poder também estar interagindo os dois, né? Ali estar, caminhando com a faculdade, também ter um aprofundamento nessa área literária, nessa área intelectual, que... Áreas diversas também, né? Que nos formam igualmente. Maravilha. Pô, tem alguma mensagem final pra deixar pra galera, pra gente poder encerrar? Bom, gostaria de dizer que vocês aproveitem todas as lives do Marcos, que eu vou acompanhar também as demais lives. Tava ansiosa pra começar, né? Fiquei muito feliz de participar desse primeiro dia aí, né? De iniciar essas sequências de lives. Mas que não fiquem preocupados com... Assim, só com essa questão da faculdade, essa questão intelectual, que se formem em outros sentidos, que busquem crescer em outros sentidos, sejam também no sentido espiritual. E vamos juntos. Vamos em frente. Perfeito, garoto. Muito bom. Ana, foi maravilhoso poder te conhecer muito melhor, porque a gente ainda não tinha conversado realmente. Foi maravilhoso conversar contigo. E é isso. Posso... Pô, então até a próxima. Vamos continuar aí. Galera que tá aí na live, sigam a Ana, tá certo? Arroba, ave, underline, amarela. Amém. Com as duas téticas. Fiquei convidado. Nós vamos... Eu vou ler, eu vou ler esse contato aí, tá bom? Que verdade, também. Eu vi umas pessoas que entraram, não sei se elas ainda estão por aqui, mas agradecer, né? Vou vir aqui participar também. E falar pra seguir o Marcos também, divulgar a página dele, né? Pra todos aí que conhecem alguém que vai... Que quer cursar algum curso na graduação, né? Pra acompanhar as seguintes de lives que são muito importantes. Pô, legal. Ah, só mais uma coisa. A galera do tipo do marketing digital, essas coisas, tem muita gente que xinga pra caramba quem usa a hashtag, fala que hashtag não serve pra nada. Galera, aqui nós temos um exemplo de, pô, super network, galera, que muito massa. Conheci a Ana por meio de uma hashtag, entendeu? Que ela tava usando. Então, tipo, eu que tenho que dar vergonha na cara e usar uma hashtag melhor também. Porque lá no meu outro perfil eu fico, tipo, colocando, sei lá, que se eu diga, né? Veterinária. Vamos lá. Ó o Vinicius. Véi, chegou no fim. Mano, não vou te deixar na mão, não. Eu acho... Vai deixar salvo, né? Se a Ana deixar... Eu posso deixar salvo... Não, eu não vou deixar salvo aqui no meu perfil agora. Mas se a Ana deixar, no final das semanas de lives eu posto no YouTube. E aí tu consegue assistir tudo por lá. Pode ser, Ana? Pode ser, sim. Já tá aprovado. Maravilha, então. Pô, muito bom falar contigo. Vou encerrar aqui a sua participação, tá bom? Muito obrigado. Boa noite. E até mais. Valeu. Até mais. Tchau, gente. E eu não sei se tá bom. Sei não. Ana, tu sabe sair aí. Saiu. Aê, galera. Essa foi a Ana. Se vocês quiserem, pô... É... Se ela... O Instagram dela é maravilhoso. Todo dia ela gera muito valor. Lá nos stories, realmente. No feed. O negócio é cabuloso. Ela lê pra caralho. É uma das pessoas que eu mais conheço que lê, hein? Estando participando de uma graduação, véi. Tipo... Eu não consigo ser assim, tá ligado? Ela foi realmente um negócio assim que apareceu. Ou ir, pô... Faz biotecnologia. É foda pra caralho dessa maneira. E fica o meu convite pra vocês conseguirem... Pra vocês estarem nos acompanhando aqui ao longo de... De todas essas mais três semanas que nós vivenciaremos, tá ligado? Vou trazer outras pessoas das áreas da ciência da vida. Na qual a biotecnologia faz parte. Amanhã a gente vai ter uma live com uma senhorita que faz psicologia. Vai ser muito boa a live de amanhã também. Estejam por aqui. Mais à frente, depois a gente vai ter live com o pessoal que já fez doutorado. O pessoal que tá fazendo mestrado. O pessoal que ainda tá na graduação. Mas é muito foda ainda na graduação. E também vamos ter uma live muito especial aí com o Marcos Faloni. Que foi o cara que tirou o primeiro lugar no Ita do Brasil no ano de 2020. É isso. Agradeço a participação de todos vocês. E provavelmente eu vou deixar essas lives salvas no YouTube. Ao final dessa semana de lives, tá certo? Muito obrigado pela participação de todos. Vou encerrar aqui. Com o compadre Marcos. Você mais sabido a cada dia. Com o compadre Marcos.